Olá pessoal, mais um vídeo dos nossos coelhinhos e hoje quem tá aqui com vocês é a Pérola. Olha só, bom, o nome dela já diz tudo né, olha que linda que ela é, que linda que a Pérola é, vem cá Pérola, pessoal tem que te ver, ó fica aqui o pessoal te ver bem. Gente, ela é uma coelhinha né, que ela tem uma marcação Dutch, quando é uma marcação Dutch que a gente fala, que tem essa coleirinha branca né, tudo muito linda, é uma coelhinha de padrão show, que tá gordinha, tá pessoal, tá gordinha a nossa Pérola, a gente, como já falei né, em outros vídeos, aqui em casa, aqui tá todo mundo gordinho, os bichinhos não vai ser diferente né gente, é, e eu quero como tradição aí dos nossos vídeos né, pesar e medir, pesar e medir a Pérola pra mostrar pra vocês, apesar dela tá gordinha eu até pensei, o pessoal vai entender né, que dá pra ver, olha só como já dá pra ver que ela tá, olha aqui, olha só, gordinha, papadinha gordinha, gente olha só assim a característica dela pessoal, cabeça bem redondinha ó, aí que linda, cabeça bem redondinha, quando vista de todos os lados né, de todos os lados, isso aí faz parte da característica do NEDA no padrão show né, bom, vamos lá, como tradição, régua começando no zero, entre as orelhinhas, encostando lá na cabecinha, vamos ver, olha aqui, 4,4, 4,5, mais ou menos isso né, 4,5, 4,4 é o tamanho das orelhinhas dela, a Pérola gente, é uma coirinha de um ano já, a gente tem que fazer aqui, trazer pra mostrar pra vocês, vamos pesar a Pérola, vamos ver como é que tá essa gordinha, nem eu sei que peso ela tá agora, quero pesar com vocês, tá bom, vamos botar a balança aqui, apertar a tara né, deixar no zero, 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 vem cá Pérola, vamos ver aqui, o pessoal tá curioso lá e eu também, vamos ver, olha aí ó, 1,64kg né, 1,65kg mais ou menos, que tá a nossa Pérola, gordinha, tá gente, espero que tenham gostado da Pérola, é uma ótima mamãe, coelhinha maravilhosa, tá certo, vou pedir pra vocês, não esqueçam, curtam esse vídeo, assistiram que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem no Facebook de vocês o nosso vídeo, o pessoal conhecia nosso canal, esse carinho que a gente tem pelos coelhinhos né, sempre trazendo informações importantes né, aí pra quem ama os coelhinhos aí, quem tem essa paixão assim como a gente né, pelos coelhinhos, tá certo, curte aí, se não é inscrito, se inscreve, compartilha as suas redes sociais, tchau, tchau.